Oi gente, tudo bem com vocês? Mais uma vez estou aqui. Para quem não me conhece ainda, eu sou a Julie e eu estou aqui para reagir a mais um vídeo do Gabriel Henrique. Ele, como sempre, é maravilhoso, não tem muito o que falar dele. Eu acho ele fantástico. E aqui nessa gravação ele está interpretando uma música da Whitney Houston, que eu amo. Amo, sinceramente. Então, hoje a gente vai reagir à canção I Have Nothing, né? Vamos ver a interpretação dele nessa música? Vamos comigo, gente! Vamos ver a canção I Have Nothing, né? Vamos ver a canção I Have Nothing, né? Take me for all I am Cause I never taste all my colors for you Take my love I never ask for too much Just all that you are With everything that you do I don't really need to look Very much farther I don't wanna have to go Where you don't follow I don't wanna back again Let's pass or retire Can't walk from myself There's nowhere to hold With everything that you are With everything that you're gonna make me to love For mother I don't wanna hear anymore Stay my heart If you're there Mama, stay in there If you're there Don't walk away from me I have nothing, nothing, nothing If I don't have you Gente, se eu não me engano, essa canção tá num filme que a Whitney Houston fez Eu acho que é o guarda-costas, se eu não me engano E só pra fazer um comentário bem rapidinho assim O Gabriel Henrique, ele tem uma voz muito boa Ele se deu muito bem na interpretação das canções da Whitney Houston, na minha opinião E eu amo, amo mesmo a voz dele Assim como eu gosto pra caramba da Whitney Houston Então quando eu ouço ele cantar as músicas dela É como se eu fechasse os meus olhos e sentisse, né? É como se eu estivesse ouvindo a Whitney Houston em alguns momentos Vamos continuar então? E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Gente, eu gosto pra caramba desse menino, acho que ele tem uma voz maravilhosa. Eu acho os vídeos dele assim, ele consegue expressar a música, a gente sente a música junto com ele, muito legal. Gostei desse vídeo. E lembrar da Whitney Houston é muito bom. Eu tava falando do filme, né, que eu acho, eu não tenho certeza, eu gostaria que você me ajudasse. Será que eu tô enganada? Será que realmente essa música faz parte de um filme que ela fez? Alguém aí pode me ajudar? Eu gostaria muito de contar com a sua contribuição, né? Se você sabe se ela realmente fez, se essa canção faz parte desse filme, eu gostaria que você me respondesse aqui nos comentários. Tá bom, gente? Foi um prazer estar com vocês, foi um prazer assistir esse vídeo, reagir esse vídeo junto com vocês. Fica aqui o meu abraço, meu muito obrigado pela sua companhia e nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau, gente. Tudo de bom.